O caso aconteceu no bairro Renner, em Pires do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada pela mãe quando percebeu que o menino de dois anos se prendeu entre o carro e a parede e não conseguia sair. A mãe estava desesperada. O Corpo de Bombeiros foi até lá e percebeu que seria possível retirar a criança por cima. O menino ficou mais assustado ainda quando a equipe chegou para o resgate. No dia de ontem, por volta das 15 horas e 20 minutos, nós recebemos várias ligações de vizinhos e familiares que uma criança estaria presa entre o veículo e a parede da residência. Então, como o pessoal estava muito nervoso e a criança também estava muito nervosa, a gente deslocou rapidamente do local que a gente não sabia qual era a circunstância, se tinha sido uma colisão ou o que aconteceu. Chegamos até o local e percebemos que a criança, de forma infantil, entrou naquele ambiente e ela não conseguia sair porque estava presa. Apesar do susto que a família passou com essa situação, o menino não se machucou. Os parentes, os familiares, os vizinhos também não conseguiam retirar a mesa de forma lateral. Então, a guarnição avaliou a cena, fizemos o apoio superior no teto do veículo e com as técnicas adequadas fizemos o içamento da criança que, graças a Deus, deu tudo certo, foi entregue com saúde, a mesa não estava com ferimentos e foi entregue à família, no caso da mãe. Obrigado. Obrigado.